Eu vou iniciar aqui com algumas perguntas que já tínhamos na nossa caixinha e vocês se tiverem à vontade e os nossos companheiros estão aqui para esclarecer as ordens. Dona Bino, se a senhora frequentasse por muitos anos no Centro Espírita Honrado Comunhão e com o desencarno da leitoria ou que quesse a ser formada, e esta nova direção mudasse os ideais usando a vaidade, interesses pessoais e etc., o que a senhora está aí? Lutaria pelo retorno dos ideais ou se afastaria? Isso costuma acontecer. Realmente, muitas vezes isso acontece. Mas nós temos que respeitar o livre ambiente. Por exemplo, a nova diretoria, que muitas vezes tem esse compromisso e traz novas ideias, novas opiniões e muda muita coisa na casa, a casa, os assistidos, as pessoas que frequentam, também têm voz ativa. Não seria só a minha opinião, por exemplo. No caso de eu estando encarnada, claro que eu lutaria, mas caberia a todos aqueles que comigo caminharam, ajudar a responsabilidade da casa continuar com esta direção. porque não seria só a minha força como encarnada contra uma nova diretoria, que isto valeria para que se mudasse a estrutura desta nova diretoria. Assim também quando desencarnamos. O espírito, ele naturalmente vai evitar ordens, vai evitar egos, mas ao encarnado compete a responsabilidade. Então, todos vocês que frequentam ânua, os ânus, que frequentaram e que conhecem a casa naquilo que ela ofereceu, também têm voz para repetir esta direção. Os conselheiros, os outros diretores, cada um tem sua parcela de responsabilidade. Por que caberia só a diretoria antiga? Então, esta é a luta. Não podendo fazer um protesto junto, porque vocês não teriam a força total, eu me retiraria, se fossem vocês. Agora, eu talvez não me retiraria, lutaria até meu desencarno. Doutor João, pode um médium ter condições de receber a comunicação de Nossa Senhora? Quem estudou André Luiz, observa, e eu convido, se veia, no Ministro da Mediunidade, a dificuldade que se encontra do contato de um espírito mais elevado com alguém encarnado na nossa condição mediana. A redução da carga vibratória de um espírito, ainda considerado dentro dos padrões de normalidade da Terra, imagina um espírito muito elevado de um padrão vibratório de Nossa Mãe. Pessoas que recebem espíritos desse padrão, nós temos que pensar claramente, que dizem receber, claramente, da realidade, da condição, dessa pessoa que se intitula médium, de um espírito tão elevado. Paulo de Tarso, espírito altamente preparado, médium de Jesus, porque ele expandiu a doutrina cristã. Na hora em que ele presencia Jesus, ele perde a visão. Chico Xavier, em certa noite que ele psicografava há dois mil anos, Emmanuel transmitindo as telas mentais das suas memórias, quando ele foi com os letos, que ele teve contato com Jesus, Chico ao olhar a tela mental projetada por Emmanuel, vê o brilho de Jesus na tela mental de Emmanuel, e para de psicografar, aquela noite ele não psicografa, e chora convulsivamente. se o Chico, só por ver a tela mental da projeção, que o Emmanuel fez de Jesus, não conseguiu mais escrever, como pode alguém receber mensagens de Nossa Senhora, de Jesus e etc? isso não acontece. Muito claramente são os espíritos que se comunicam, e o médium, com certeza, é fascinado. por que existem determinações penosas para pessoas boas? Para responder essa pergunta, eu vou usar um exemplo belíssimo, que é da Meimei. A Meimei comemoraria o seu nascimento agora, dia 22 de outubro, e foi uma série, uma semana em que se comemorou essa data, com muito gosto, com muito carinho. A Meimei era uma pessoa que não era espírita, era uma pessoa muito boa, amorosa, caridosa, tinha um amor pelo próximo, muito grande, foi uma esposa dedicada a nossa comadreza, uma pessoa que, nos nossos padrões, a gente vivia uma pessoa santa. E, no entanto, ela sofreu muito, muito, muito com a questão da doença, uma doença crônica que acompanhava desde a infância, e veio a se encarnar com 24 anos. E o maior desejo dela era ser mãe, e ela não conseguiu ser mãe nessa existência. Com muito sofrimento, depois daquela vez da psicografia do Chico Chani, ela trouxe muitas mensagens e tudo, e aí ela colocou, ela não entrou em detalhes, não entendeu o que havia acontecido, mas ela coloca que ela tinha débito de colaternidade em existências anteriores. Então, resumindo, isso é uma história, eu fiz um exemplo, se a gente não tem problemas de doenças, de a gente achar que não está dando nada certo, as coisas são ruim para mim, tem gente que está feliz, e eu que estou aqui infeliz, existe uma causa que, com certeza, se eu não estar nessa existência, porque nessa existência, não é uma maior parte dos nossos problemas, advêm das besteiras que a gente faz nessa própria existência, mas a grande parte dos piores problemas que nós temos vem de existências anteriores, quando nós não fomos pessoas tão boas. Então, a gente tem que formar muito cuidado, quando olha o passado da gente, a gente tem que fazer uma reflexão, olhar para dentro e ver realmente, será que eu sou capaz de fazer uma coisa ruim? Claro, a gente nessa existência já está melhor. Talvez não seja capaz de cometer um erro grave, mas até ontem, ou seja, até a existência anterior, a gente com certeza era capaz de fazer isso. Doutora Nena, como reconhecer a comunicação de um pseudo-sábio? Qual a diferença da sua mensagem para a mensagem de um espírito elevado? É, tem que se estudar bem, porque, como sendo sábio, engana por sua sabedoria intelectual. Mas, muitas vezes, na variedade de comunicação, ele acaba mostrando a sua personalidade. Isto é como um amigo que você tem, que é muito mentiroso. Então, você acredita na primeira mentira, na segunda mentira, vai acreditando, mas chega uma hora que você o pega na mentira e depois você desacredita de tudo o que ele diz. Então, é a mesma coisa na comunicação. Às vezes, o dirigente deve deixar fluir, deve deixar falar, porque falando e falando, ele vai perceber que o sábio realmente sabe um conhecimento, mas não dá verdadeira sabedoria que, muitas vezes, não é um conhecimento universitário. Então, você precisa ter paciência, mas, em qualquer comunicação, você precisa ficar alerta. Por exemplo, no livro, na escrita, na maneira de falar, nós tivemos agora uma entrevista, que depois vocês vão perder, do Richard Simonetti. E nós entramos em toda esta parte de estudo das comunicações. Ele dizia o seguinte, a senhora já leu o livro do fulano, que é encarnado, quando ele escreveu, sobre a reencarnação? Eu disse, não, não li. Leia, porque ele mudou de opinião, agora no mundo espiritual. Ora, não pode ser ele. O médium está fascinado. Que homem inteligente. Então, você estude. Até nos livros, as pessoas, às vezes, escrevem o livro, com a personagem, que o Chico recebeu. Estudem as duas, vejam-se a erros, se há contradição. Então, a gente vai conhecendo, só pesquisando. Doutor João, como tem sido a relação, entre o mundo científico, e a religião? Na última mesa redonda, foi feita uma pergunta, da necessidade que a doutrina espírita, foi feita a pergunta, com esses termos, da necessidade que a doutrina espírita, tem de, se afirmar nos achados científicos, para se concretizar, com a doutrina. Essa aparência, é falsa, não é verdadeira. As comprovações, virão necessariamente. Obviamente, que o mundo científico, e a doutrina espírita, são caminhos, de uma única evolução. Porque, quando se preparam mensageiros, na espiritualidade, se preparam mensageiros, a todas as áreas, do conhecimento, e do desenvolvimento, da humanidade. Porque a humanidade, se faz com as duas asas, da moralidade, e da intelectualidade. E da qual, faz parte a ciência. Obviamente, para que haja desenvolvimento, e que haja uma melhor qualidade, na terra. A ciência, é fundamental, para esse tipo, de coisa. A doutrina espírita, não necessita, da ciência. Mas, a ciência, necessita, do equilíbrio, da doutrina espírita. Porque, a ciência, sem a moralidade, ela perde as rédeas. A doutrina espírita, sem a ciência, ela não vive. Porque, ela é a ciência. Ela é a ciência, de contato, dos seres humanos, que é a ciência psicológica. E, os seres humanos, desencarnados, traz, a mediunidade, a ciência, como fator, de desenvolvimento, do ser humano, contribui, para que ele melhore, interetivamente, e compreenda, melhor, a doutrina espírita. E, saiba mais, que, quanto mais ele sabe, mais ele descobre, que nada sabe, como a gente conhece. e ele vai aceitar, a doutrina espírita, do ser humano, através, da ciência, que se encontra, a doutrina espírita, e não da ciência do mundo. Gisele, quantos sonhos, podem ser interpretados, como avisos? Então, a gente, a gente tem, essa, premonição, das coisas, ou a previsão, das coisas, que vão acontecer, com dois, dois objetivos. Um, para que a gente, tome cuidado, porque as coisas, possam ser evitadas, possam ser contornadas, ou para um paro, não é? Para a gente, realmente, se proteger, e ter proteção. E a outra, pode ser, também, como uma penalidade, ou seja, a pessoa, que passar, por uma experiência dolorosa, já sabendo, que vai passar, por aquilo. Mas, existem, certas, categorias de sonhos, e, aliás, em sonhos, sonhos, não é? E que, os assessores, vêm, induzem, essa, essa memória, das pessoas, de um aviso, de coisas, que não foram acontecer, às vezes, também, como uma forma, de castigar, o seu, obsediado, ou a sua vítima. Eu vou contar, um exemplo, muito rápido, rapidíssimo, de um colega, aqui do GED, um aluno, em que, ele disse, que, um inédito, tinha recebido, uma avisa, de que, ele ia levar um tiro, ia ser assaltado, levantado, ele ia pé para o trabalho, em um banco, ele era bancário, a travesseira ainda. E a mãe dele não queria que ele saísse de casa, queria trancar dentro de casa, ele com muito custo, saiu para ir para o trabalho, e voltou, não aconteceu absolutamente nada, e ele perguntou para a gente trabalharmos, a tomar cuidado, aqueles inscritos são peteiros, esses inscritos que não querem, que haja essa tranquilidade e tudo mais. Agora, a gente se preocupa demais com a vida de sonho, a gente, naturalmente, tem que viver muito a vida de encarnado, e ter confiança, porque essa história de aviso, que vai acontecer, comprar livros, que expliquem a interpretação de sonhos e tudo mais, é uma coisa perigosa, que era para pessoas, que vão ficar até com uma obsessão em cima disso. prestem atenção se não é um tipo de obsessão, que começa a se interessar pelo significado dos sonhos, e não consegue endivigar disso. Vamos viver o cotidiano, nossa vida, ter esperança, a gente quer muita proteção, muita ajuda, a gente não precisa se preocupar com isso. Agora, às vezes, excepcionalmente, pode ser que venha uma vida assim, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, mas na maioria dos casos, é isso que acontece, não é para nos assustar, não é para deixar a gente preocupado, se vai morrer amanhã, depois de morrer. Não é. Os nossos protetores não permitem isso, em geral. Dona Nina, devemos nos preparar para o momento da morte? Isso é possível? Claro. Pensando que ela é realmente, não é uma fatalidade, é uma necessidade, porque nós não podemos ficar na dela. preparar para o momento da morte? qual é o preparo? É querê-la, mas não amá-la. Não devemos aceitá-la, e ser revolta. Isso é um preparo. Você saber que, quando realmente chegar, essa hora, e você tem que partir, ninguém parte com essa alegria tão grande, nem deve. mais é o preparo, nós temos que ir, não resignados, preparados. Qual é o preparo? é saber que nós vamos ter que partir. Tudo que está aqui, sejam familiares, entes queridos, dinheiro, preciosidades, vão ter que ficar. Nós não podemos levar. E se não podemos levar, é entregar, que nós estamos de mãos vazias, e pedir que nos acompanhem, que se alista. Então, confiar, e confiar, querendo que ela seja o mais tarde possível. Mas, quando ela vier, seja bem-vinda. Doutor João, animais podem vir como humanos, reencarnar? Eles têm aula? Vão para algum lugar? Já ouvi falar que gatos sentem e vêm em espíritos. É verdade? É verdade. O livro dos Espíritos diz assim, que a distância que existe entre o animal e o homem, é a mesma do homem ao anjo. A distância é infinita. Eles são nossos irmãos. Mas não são nossos irmãos menores. A evolução muda saltos. A inteligência deles é fragmentária. Ou seja, eles não têm inteligência de pensamento contínuo. Então, a distância é imensa entre um animal e um homem. Então, aquela história que muita gente fala, o seguinte, olha, é quase humano, ele entende tudo. Não, é um animal, ele é trinável. Hoje em dia, nós, entre nós, seres humanos, nós encontramos pessoas que são treináveis e outros educáveis. E é assim que a gente precisa se classificar. Então, porque nós não devemos observar o indivíduo num ponto. Na totalidade, nós somos extremamente incompletos e falhos. Mas vamos falar dos animais. Eles têm algo? Com certeza, sim. O homem é criado no mineral. Isso a gente encontra em toda a codificação. ele se desenvolve na planta, ele ganha vida na planta, ele ganha pensamento no animal e vive no homem, ele resplandece no homem. É assim que funciona. Mas, o animal que tem entendimento, ele tem o entendimento por treinamento e não por compreensão. Ele tem o desenvolvimento daquilo que a gente chama de instinto. e não o pensamento elevado, ele não tem capacitações que nós temos no lobo frontal, isso o animal não tem. Mas é um tema extremamente interessante para o estudo e para uma palestra. Alguém pode destacar para tanto. Uma outra pergunta. Vamos para o primeiro lugar? Ah, sim. Os animais vão porque eles têm um espírito rudimentar e eles vão para a espiritualidade e voltam rapidamente, eles reencarnam no equipe. A dona Nena quer falar, eu vou deixar. Os animais, eles vão para a espiritualidade, são utilizados e a gente encontra a descrição de animais nos livros de André Luiz e a gente encontra que eles reencarnam rapidamente, eles não têm o planejamento alongado no nosso. Esta pergunta pode ser estudada à luz do Espiritismo naquilo que nós dissermos da análise dos pertenentos sábios. Há um livro muito vendido de um médium que agora foi, agora está mais vago, mas foi um estouro e muita gente que se diz espírita aceitou. Os animais estavam junto com mentores lado a lado, vivendo com eles. Quando nós lemos isso, nós achamos é um erro doutrinário, simplesmente um erro doutrinário. Ele diz que os livros não tinham erros doutrinários. Este é um erro. O animal não vai para o mesmo lugar do que o homem. Como disse o doutor João, há um lugar especial. claro que ao desencarnarmos um animal que nós tivemos muito carinho, nós podemos ver, mas o animal está nos braços do mentor, ele carregando o gato. E a gente engolia sapo porque não analisava isso. E aceitava os livros maravilhosamente. então veja, é assim que se analisam. Pega o livro dos Espíritos, exatamente como a resposta que disse o doutor João, tem o local indicado. Ele não tem pena para pagar, ele não tem prova, ele não tem consciência e razão. Então, como é que ele pode ficar junto com o homem? Então, este é um erro que aquele que não sabe, não analisa, nem engole. Então, está ligado junto àquela pergunta do que ser do sábio. Confronte, analise, seja a palavra de um mentiroso ou seja um médico que está sendo enganado por outros espíritos e não o que ele denomina como mentor. E os gatos sentem o meio espírito? Sim, o gato, por exemplo, a gente diz que ele sente, que ele tem mediunidade, é muito de mensagem que tivesse, porque o que ele faz com a mediunidade dele? Então, veja, o que ele vai fazer por todos? Agora, eles têm uma distância, um olfato, eles sentem sons. Se o espírito, é uma análise, um espírito feio, faz algum barulho, alguma coisa, o gato pode ficar arrepiado, porque ele está ouvindo uma coisa que ele não está vendo. Então, é uma coisa rudimentar, não se pode chamar isto mediunidade, porque a mediunidade é medianeiro, o gato vai ser medianeiro de um espírito? O que ele vai falar? O espírito vai dizer para o gato, diga que eu estou aqui, para que o gato vai dizer isso? Só se ele disser que agora, ele sente o barulho, a sensação, o cheiro, ele sente. Agora, é preciso realmente se estudar isto. O gato não vai poder dizer que aqui tem o que? O espírito anda por aqui, você pode chamar isto de mediunidade. Gisele, se os espíritas aceitam a morte com naturalidade, por que se assustam tanto diante das adversidades que levam ao desincar? Se os espíritos se eles acreditam com naturalidade, não vai se assustam a morte ou a morte ou a morte. com o gato. Não vai se assustam Olha, já entendi. Nós temos medo como todo mundo. Somos afegados à matéria como todo mundo. para morrer bem é preciso ter vivido bem. E assim, viver bem não é desfrute. Não é o desfrute relacionado com questões materiais. Viver bem é cumprir as tarefas as quais nós nos propomos para essa existência. Agora, nós todos somos mais ou menos cada um depende de cada um muito apegado à matéria. Espíritas ou não espíritas somos iguais e nós temos essa insegurança e temos esse medo. espíritas desencarnam na maioria das vezes da mesma forma que o mundo espírita. Chega perturbadíssimo no plano espírita com muitos dos não espíritas. E são poucos espíritas ou não espíritas que estão preparados e que desencarnam de uma forma tranquila, serena. Então, não depende da religião, depende daquilo que a pessoa fez, daquilo que ela plantou, o trabalho que ela desenvolveu de amor ao próximo, de compreender as tarefas que ele tinha que cumprir. Doutor João, as pessoas que se dizem possuir o dom da mediunidade e que utilizam este dom para fazer leitura do futuro são pessoas sérias? Podemos confiar no que elas dizem? bom, nós utilizamos a nossa ferramenta para o que nós nos aprovermos. A nossa ferramenta da mediunidade ela pode encaixar num aspecto produtivo ou num aspecto simplesmente ilustrativo. Tem muita gente que procura a autopromoção, a projeção do seu nome de si próprio a se impor diante dos outros dizem que não cobram nada materialmente, mas cobram a bajulação ao ser expoente de um determinado ambiente. Agora, por que é que essa pessoa toma esse tipo de atitude? Ela pode se justificar que ela é uma boa pessoa, que ela é isso, que ela é aquilo, mas no fundo, no fundo, ela está caindo num aspecto de autopromoção. e se eu caio um ponto, eu já caí em um quadro excessivo, em um quadro de fascinação, eu sou vítima de espíritos inferiores. Por que é que eu ando a avisar as pessoas toda hora? A Gisela deu um exemplo do que é que a gente pode sofrer através de um sonho, que é ali que se desciam um grande número de obsessões através do sonho. Porém, eu quero dizer, cuidado com as pessoas que andam a ver espíritos ao ouvir coisas dos outros, porque elas passam a prestar mais atenção nos outros do que nelas mesmas. Não são pessoas confiadas. Dona minha, existe um centro espírita virtual do internet, dizendo para as pessoas se cadastrarem e receberem um passe e ajuda espiritual. Como que me ama na casa, sobre isso? Vocês imaginam que está ficando assim, a pessoa não toma consciência do que é um passe. Não conhece o que é um passe, não é, doutor João? Passe é transmissão de energia. Como é que nós vamos receber essa energia? pelo computador ou pela televisão. Então, receber um passe através disto é o que vem dizer, se é internado realmente. Porque o passe é uma transfusão de energia. Você precisa realmente, o espírito precisa usar o passista para que essa energia vinculada através dele, com seus fluidos também, possa favorecer aquele que está sentado tomando. Agora, vai tomar esse passe através da internet? Olha, nesse programa de entrevista com o Richard Simonetti, falou até que já disseram que o espírito tem um bloco na televisão, o espírito dá consulta. Olha, tenha paciência. Nós também vamos imaginar, esse espírito não tem mais nada que fazer, não tem casa espírita para vir ajudar no trabalho, senão não vamos precisar os dirigentes de uma casa, nem precisa de fascista, nem precisa de mentor, que estão todos na internet para fechar as casas espíritas. É o caso. E quando sofrer e tiver consolo, será que a internet vai dar? Quando eles perderem um ente querido, quem vai ouvi-los? Com quem eles vão dividir suas mágoas? Então, vamos ter consciência e pensar que isso é a hora do culturismo. Então, se a pessoa não raciocina, entra também na ala da internet porque até espíritos estão vindo por ela. Não estamos atentados. Gisela, qual a relação entre sonambulismo e mediunidade sonambulismo é uma das formas de desdobramento do espírito? E as pessoas quando se desdobram têm contato com o plano espiritual. Qual que é o tipo de desdobramento? A gente estava falando sobre esse assunto um pouquinho antes de entrar aqui. Então, existe sim uma relação muito forte, mas por essa questão que a pessoa tem essa facilidade de se comunicar com o plano espiritual através de um sonambulismo. De uma maneira que eu estou dizendo da licença que eu repeti, de uma maneira que as pessoas que têm esse sonambulismo que despertam desde cedo que a gente tem aquela criança em casa que é sonambulante, ela já tem uma regulidade ali insipiente, já latente e que deverá desenvolver, que é a regulidade mesmo que se está sendo desenvolvida. É diferente daquela regulidade a natural que todos nós temos que é uma intuição que é às vezes um ressentimento ou uma coisa mais leve, essa não, essa já faz parte desse conjunto de fenômenos mais exagerados que são mais visíveis. Então, existe uma relação assim, tem que procurar desenvolver ou desenvolver. Dona Nina, quando a alma é criança, já que vivemos muitas vidas quando somos realmente inocentes? É, eu acho que inocente aqui na terra que reencarna nenhum de nós temos. Diz o Simonet, todos nós, médios ou não, estamos envoltos em sombra e luz. Muitos mais sombra do que luz. Então, a criança nasce pequena, mas já tem, teve outras experiências, outras reencarnações, ela traz o seu passado. Então, aquela frase do Evangelho, deixar ele vir a mim aos pequeninos, a pessoa atribui que é a inocência da criança. Não, é deixar ele vir a mim para educá-los. Jesus dizia isso, nós temos que receber a criança com carinho, com amor, para educá-los, mas achar que aquela criança é um anjo, é um espírito maravilhoso, como todos nós pais pensamos, nos encantamos com qualquer coisa que a criança faça e achando que ela é maravilhosa. E quando ela não faz uma coisa bonita, ela já diz que não é culpa da criança, não é? Então, isso é coisa nossa, mas a criança traz bagagem, traz bagagem de passado e ela vai naturalmente aos poucos trazendo a luz desta bagagem. Então, nós temos que respeitá-la, educá-la, mas não é porque ela é criança que é inocente, não. Ela traz a inocência da criança que ainda não pode se adaptar a esta existência, mas não a inocência do espírito. É uma criança com um espírito que já traz bagagem. Doutor João, como o centro espírita pode ajudar a recuperação de um viciado em droga ou álcool? Bom, vamos colocar assim de maneira, toda, toda doença, toda patologia do ser humano, ela tem focos de atenção. No centro espírita a gente encontra a frase, o tratamento espiritual espiritual não prescinde do tratamento médico. E no consultório a gente tem a placa lá dizendo todo tratamento médico não prescinde do tratamento espiritual. A doença dependência, isso é muito claro, a doença dependência, porque a dependência seja ela em qual grau for, desde a psicológica à dependência química, física, ela é uma doença e não um defeito de comportamento que o povo poderia classificar como falta de vergonha. Então, se qualquer doença merece uma atenção para a espiritualidade, para reforço, educação, e ela quer dizer alguma coisa, a dependência também quer dizer alguma coisa, que é a fragilidade do espírito naquele momento. E se o espírito pode se desenvolver como médium, ele tem obrigatoriamente a ideia de se desenvolver como ser humano. E o desenvolvimento do ser humano é a estruturação e a independência. É para isso que a gente caminha. Se o sujeito é dependente de alguma coisa, ele precisa da ajuda espiritual. E o centro espírita pode sim, educando, educando não só a ele, mas educando o grupo todo de espíritos que com ele convivem, que são, em geral, legião, aquele espírito encarnado que se submete a essa legião. Então, tirando a dependência estimulada por aqueles espíritos que dele abusam, isso já melhora em muito e predispõe o indivíduo a ele se estruturar para melhor a figura dele mesmo. Então, o centro espírita tem, sim, a possibilidade e a necessidade de trabalhar com esses nossos companheiros que se encontram na dependência chamada dependência física ou química. Porém, como toda e qualquer estruturação do plano espiritual ou centros espíritas exigem especialização. Então, existem centros espíritas e grupos espíritas especializados nessa área. Mas, todo e qualquer centro espírita é também caminho de melhora a todos esses nossos companheiros. Gisela, a doutrina que divinetez eles seriam espíritos mais evoluídos? Olha, não há nenhuma referência séria a respeito de referência. Kardec não falava nada espíritos que vêm médios que vêm pela sua psicografia trazendo material sério tipo Ivone Pereira tipo Chico Xavier não fazem nenhuma referência. Então, a gente segue essa linha. Não há referências a respeito. Se for uma questão de análise nossa é o seguinte. Nave espacial habitada não há não há não conheço não conheço porque veja bem a gente atravessa existe dentro da doutrina e aí o Kardec fala Emmanuel fala enfim existe migração entre os planetas isso é comum de espíritos que atingem um certo grau de desenvolvimento podem ascender a outro mundo ou também aqueles que por não terem conseguido se desenvolver no mundo que está desenvolvendo que não está acompanhando moralmente aquele ambiente ele também pode decair para um mundo inferior para com seu suor e lágrimas saber se comportar melhor isso acontece em todos os momentos em todo o universo mas isso se processa através de encarnações não é uma nave espacial que enche de gente e vai para um determinado planeta não é isso é através da reencarnação com planetas que são compatíveis na sua constituição onde os perispíritos deverão ser compatíveis por exemplo da terra estão migrando pessoas para outro planeta e a terra está recebendo espíritos de outro planeta mas o mais é da reencarnação Dona Nena o amor entre homem e mulher pode mudar em outras vidas há uma gêmea existe e aí ela fala se pode mudar entre outras vidas em uma vida ser casado em outra por exemplo vir com irmãos sem dúvida muitas vezes quando se fracassa no casamento porque tivermos dificuldades no relacionamento do casamento mas há necessidade que se torne a vir muitas vezes vem até com um filho porque é muito mais fácil se perdoar se perdoar um filho do que um marido então o mundo espiritual é sábio diz assim você não conseguiu perdoá-lo como marido mas não como filho você vai aguentá-lo a encarnação inteira então são as estratégias do mundo espiritual e o mundo e isso é comum agora sobre a alma gêmea se elas existem aqui na terra é tão difícil nós vemos que as almas continuam gemendo isso sim juntas e se você quer continuar juntas continue gemendo porque é natural isso daí que você vai às vezes a pessoa tão iludida diz encontrei minha alma gêmea ali uns anos ou meses começa uma gêmea então é ponte em quarentena não precisa ser alma gêmea basta que nos toleremos que nos respeitemos isso sim porque esse amor paixão depois acaba sendo até desrespeito agressividade isso é que não pode acontecer agora se há respeito e que se há realmente aquilo que a gente sente pelo outro vai envelhecer gemendo às vezes começa os gritos depois os suspiros e quando se chega mais velho já nem se suspira mais que ninguém quer ficar viúvo que sabe que um vai precisar do outro então isso que é bonito faz aulas você vê que a gente que conversa com muito aqui na casa a jovem reclama fala não aguento mais essa está gritando a de quarenta cinquenta anos já está gemendo só a velha chora para não perder o marido isso que é boníssimo tem um livro do 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 que é um livro muito belo muito tosse muito delicado de fácil compreensão desse aspecto que foi perguntado que ocorreu é fato aqui de São Paulo com nomes obviamente fictícios mas nós já chegamos em formação e a dona Mena deve ter em formação até melhor de que essas famílias existiam aqui do nosso lado aqui no Marilu Ipiranga Barujá do Morumbi elas existiam olha leem esse livro que é de uma delicadeza e de uma clareza muito grande e a vida continua André Chico e esperem que o filme já está vendo então nós vamos ver o que é realmente o momento muito bem feito doutor João por que a matéria é necessária ao espírito no processo de evolução bom no livro Entre a Terra e o Céu do André ele diz assim que tudo que é feito conscientemente na Terra só na Terra se resolve porque é óbvio que a gente aprende evoluir na espiritualidade não fica sem fazer nada lá não tocamos o ar para a espiritualidade nós somos tocados e continuamos a trabalhar a educação é fantástica nós somos preparados através do trabalho da educação do estudo na espiritualidade então o que que acontece quando a gente vem pra cá a gente vem preparado pra passar por uma série de situações e dentro dessas inúmeras situações que a gente vive aqui na Terra nós temos uma condição fundamental o que que nós viemos fazer na Terra todo mundo responde que nós viemos evoluir mas evoluir de que maneira evoluir através da educação ou seja do aprendizado e da aplicação do aprendizado e toda educação demanda experiência não existe experiência sem prova e não existe prova sem dor o caminho nosso aqui na Terra é esse ele vem da espiritualidade preparado para a prova e a prova é necessária para a educação e desenvolvimento esse é o nosso caminho na Terra Dona Nina como está o movimento espírita mundial depois do Brasil qual o país mais desenvolvido neste sentido o Brasil está com um desenvolvimento dentro da doutrina muito grande está mandando para o exterior livros em outras línguas oradores que viajam e a gente sabe que a Europa tem recebido muito dessas visitas mas nós sabemos que a dificuldade é muito grande do movimento espírita entrar nestes países ainda arraigados por exemplo a Espanha Portugal Itália arraigados ao catolicismo a Inglaterra muitas vezes a gente sabe que através da religião vai ter dificuldade mas com pesquisa ciência a parte filosófica esses países mais aculturados recebem melhor do que a parte religiosa porque o Brasil ele com essa miscigenação de raça e livre nas religiões ela pode aceitar melhor mas nos outros continentes nós vemos a dificuldade de aceitação você diz ah porque na Itália na Espanha você vê a revista com a fotografia parece que a sala a sala tem meia dúzia de gato pegado e naturalmente às vezes brasileiro que estão na Espanha ou em Portugal ou na Itália faz esses grandes reuniões como nós temos e em casas espíritas por exemplo como a nossa toda semana recebendo todos os dias de trabalho essa quantidade de pessoas os movimentos lá são pequenos alguns países mais estudiosos dentro da parte científica filosófica agora religiosa dificuldade muito grande Gisela observamos a mídia ultimamente divulgando a doutrina espírita de forma distante da realidade este fato é inadequado de acordo com o cardecismo ou aceitável então quando o Gisela anunciou uma novela que está aí na praça e eu vi o autor dessa novela já logo falei que é bem tristeira infelizmente as pessoas gostam disso eles fazem essas novelas para atender um público que tem interesse nisso daí agora se é ruim seja novela seja programa vai passar e não vai deixar marcas o que é bom deixa suas marcas o cardec não tinha medo de que falassem mal da doutrina nós não precisamos ter medo disso porque a doutrina resiste ela tem a sua filosofia ela tem a sua ciência ela tem o seu preparo ela é uma estrutura que não vai esclarecer não vai ser derrubada ela é a doutrina dos espíritos não é dos homens encarnados então a gente pode ficar tranquilo isso não vai prejudicar que pode ser até que em algum momento possa confundir as cabeças mas num tempo maior não vai haver esse tipo a gente pode ficar com maior segurança compete a nós esclarecer com as pessoas para que isso realmente aconteça doutrina se escolhemos no plano espiritual a família que vamos encarnar porque as vezes a convivência é tão difícil chegando mesmo a despertar sentimentos de muita raiva o espírito tem que ter consciência que nós temos o esquecimento do passado como espíritos nós vamos ser aconselhados a aceitar como nós dissemos naquela resposta sobre o casamento que as vezes você tem que voltar com este espírito que não foi muito feliz mas que pode vir como seu filho para você poder dar ele aquele amor que não conseguiu dar como marido então no mundo espiritual nós voltamos a esta encarnação e nós vemos a necessidade de quitar esta dívida com aquele espírito você já tomando esta consciência você diz ou eu acerto esta dívida de passado ou não vou continuar sendo feliz um passo para frente trazendo dentro da minha bagagem espiritual algo mais então você mesmo se submete a voltar com este espírito na condição familiar isto quer dizer que agora você não entende porque esqueceu mas no mundo espiritual você se comprometeu e aceitou agora você esqueceu e reclama mas o mundo espiritual ele procura doutrinar mostrando olha você deve ou você paga numa existência acerta esta sua conta com este espírito reencarne com ele e vai através destas reencarnações acertando a sua dívida agora também não precisa ser fanático até uma dívida eles fazem isso às prestações às vezes você quer pagar tudo numa família só sendo infeliz eternamente também não precisa você pode dizer eu pago o quanto puder e depois no outro eu pago mais um pouco porque muitas vezes você chega à loucura onde cobra 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 e você vai pagando até se exasperar também não é assim as dívidas a gente pode e deve pagar mas também não precisa pagar tão terrivelmente senão aquele a quem você deve pode te cobrar mais do que deve também doutor João por que bebemos a água depois do passe qual a importância olha a água fruta ela é alguma coisa que carreia elementos que a gente ainda não consegue conceber de tão importante que são o passe ele transmite uma determinada carga de material mas o laboratório do mundo espiritual pode colocar na água com mais facilidade que é um veículo de alta aceitação elementos que a gente ainda não consegue imaginar que são elementos de combinação de transformação da natureza do ambiente e da manipulação que se faz desses elementos através da química e da transformação energética desses elementos então a água fluida ela é insubstituível a água magnetizada ela é insubstituível o passe é parte do tratamento a água fluida ela é fundamental Gisela quando temos um novo ponto a ser compreendido dentro da doutrina espírita existem pontos de vista discrepantes como avaliar se estamos no caminho correto de raciocínio não deveria haver porque às vezes tem as diferenças pessoais tem a questão da obsessão que atinge um outro porque o Kardec preparou isso está lá na obras póstumas leiam obras póstumas o Kardec explica quase tudo que a gente falou aqui hoje maravilhoso ele diz o seguinte que não se deve temer no futuro ele preparou a doutrina justamente para enfrentar qualquer embate e ele colocou de forma clara ele pesquisou muito não é uma obra resultante de um trabalho de um ano não foi uma equipe imensa ele foi assistido por espíritos de grande elevação então ele preparou na sua na estrutura a doutrina que daí o médico é do Kardec o seu espírito grandioso ele preparou de forma que a doutrina seja preservada dessas diferenças que nós temos ele até coloca isso que está no final do livro dos espíritos que o que existe de diferença às vezes pode aparecer são coisas pequenas mas não no fundo não no conteúdo talvez alguma coisa aqui ali na forma mas a gente não precisa se perder com essas discussões se surgir alguma coisa que a doutrina espírita não aceite é porque realmente que não esteja de acordo é porque não é não é comprovado cientificamente porque se for comprovado cientificamente ela será aceita pela doutrina então nós não precisamos pegar isso daí agora a gente já chegou ao final tem muitas questões só são 10 segundos às vezes tem perguntas que vocês tenham a respeito de pessoas da doutrina de livros etc doutor João, dona Mena eu, a moça e os companheiros dirigentes de todos os trabalhos estamos aqui segunda, terça, quarta aqui, às vezes sextas e sábado à disposição de vocês procurem a gente nós estamos aí no GED né doutor João para responder também essas coisas que nos ficam completas aqui com as respostas que a gente dá doutor João e a Gisela são instrutores do GED diria coordenadores e podem auxiliar nesses esclarecimentos nós temos Obrigado.